Vamos acordando, vem comer macarrão com milho, não quer acordar, não quer, vai dormir pra sempre, vai, vai dormir pra sempre hoje, boca, você tá dormindo pra sempre, você tá dormindo mais calumena, seus fãs, 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 querem te ver, te ver, viva, viva, quando chegar a bebida, quer que eu te chame? Tá bom, tá bom, tá bom, até já, até já, até já, ai, dormir é muito bom. Tudo perfeito, tá linda? Eu amei. Até agora eu vou melhor do coração. Aqui deixa eu fazer uma foto com a Sarah, vou fazer uma foto com a Sarah, vou lá, em parede, desparedada. Desparedada. Tirei, a Lejanda vai ser desparedada. Desparedada. Você tá de boa com ela agora? Assim, eu decidi dentro de mim separar jogo, sentimento. Com o sentimento eu dou super de boa, com o jogo ela não é a minha prioridade, entendeu? Porque aqui eu acho engraçado que as pessoas esquecem muito rápido as coisas. Eu acho bom a vibe ser leve, quanto mais leve melhor. Mas assim, também não dá pra gente fingir que passou, que tudo morreu, sabe? Eu não consigo. Jamais. Eu não esqueci, porque eu que apanhei, né? Tá aqui, a única coisa que realmente me incomoda é esquecimento. Porque eu, assim, eu não consigo, eu sinceramente não consigo fazer uma coisa muito ruim pra você e um dia ou dois dias depois agir como se nada tivesse acontecido. Tô aqui, a Lumena tá fingindo que nada aconteceu. E aí, do nada, ficou fofa com todo mundo, que até o Projota tá falando que, como assim, você tá fazendo vozinha agora? Ela tá... Ela tá dando vozinha de bebê. No, no Vip, agora ela tá fazendo vozinha de bebê. A Carol brigou com o Gil e agora eles estão, tipo, se amando. Sem comentário. Alô, liderança! Me abduz! Alô, prova do anjo, eu tô a rente aqui, ó, esquece de mim não. Alô, prova do anjo, eu tô a rente aqui, ó, eu tô a rente aqui, ó. Que que é isso? É performance, no Brasil! Começando agora... Pi, 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 piroquete. O Piracast de BBB21. Já vou começar com o Gil, como é controlar a sua pira? Não sei, nunca controlei, mas, em nome de Jesus, eu quero dizer que eu não vou mais despiducar. Por quê? Porque agora eu sou um homem controlado, mas se eu for vetado, aí eu vou o quê? Dá três palminhas, porque é assim, né? Eu não sou obrigado a ser vetado, em nome de Jesus! Juliette, como é controlar sua pira aqui no BBB 21? Controlar minha pira no BBB é muito complicado, porque eu preciso tratar a minha pira e a pira das pessoas. Inclusive desta que vos fala, a líder do momento, Carol Conká, pira-pira. Minha nossa senhora, agora ela que já chega com o dedo tremendo na cara dos outros, falando, o quê que é, o quê que é? Por que o conceito, por que eu não sei o quê, não sei o quê, são palavras difíceis. Luglena, maravilhosa, rainha de Wakanda, como é controlar sua pira aqui? Eu já pirei grandão, morri dobrado, morri dobrado. Esse big dos big é babilão, é barril dobrado, eu tô pirando. Você já pirou? Já pirei, é impossível de pirar, e quem não pirou vai pirar ainda. Um grande beijo, esse foi o Piracast do BBB 21, só com os pirados. Ela falou assim, João, amarra meu tênis, ele falou, amarro, ela fez assim, ó. Não, foi assim, ó. Ei, mamãe! Aí eu olhei a cena e falei, sabe que ela tá dançando? Eu vou fazer xixi. Só uma brincadeira. Ela tá falando um monte de coisa. Vou fazer xixi. Eu também quero fazer xixi. Não, vamos aí, vamos aí. Ele com o cu, o negócio de arma. Vamos aí, vamos aí. Beija, bicha. Fala pra ele, me beijar. Eu não tenho como, eu vou beijar. É, vai, eu vou ficar aí na sala que eu vou mandar. Tá, tá. Vai passar, vai passar. Vai passar lá. Vendo a... Por cima, velho. Vai... Vai... Vai e vem... Carla! Carla! Amigo! Não, 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 não. 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 Vai, amigo, vai. Bom dia, gente. Ela tá não, não, não. Ela tá liberta. Ela é uma nova mulher. Ela é uma mulher agora sim. Tu voltou do paredão, tu tem que beijar igual. É a regra da bota do paredão, entendeu? Meu Deus, ó meu Deus. Vai, vai, eu vou. Calma, vai, vai. Calma, 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 calma. Eita, vou aqui. Fica aqui. Vou aqui, rapidinho. Já volto. Vai, vamos, vamos. Deixa eu sair, deixa eu sair. Esse vídeo. Verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.